O médico, após estudar o crescimento médio das crianças de determinada cidade, com idades que variam de 1 a 12 anos, obteve a fórmula... Ele deu a fórmula aí, ó. Em que H é a altura em metro e I é a idade em ano. Pela fórmula, uma criança de 10 anos dessa cidade terá altura de quanto? Então, na verdade, ele só quer saber qual é o valor da altura quando o I for igual a 10, né? Que seria a idade. Então, basta eu pegar essa fórmula e trocar aí o I por 10. Então, aqui eu tenho 10 elevado a 0,7 vezes raiz de I. E no lugar do I, eu boto 10, certo? Só relembrando aqui, né? Quando a gente tem raízes, né? Então, raiz de 10 é a mesma coisa que o 10 elevado a 1, tá? 10 elevado a 1, certo? Aqui a gente tem 10 elevado a 1 e a raiz em índice 2. Então, a gente faz aí essa troca de expoente fracionário para raiz e de raiz para expoente fracionário sem problema nenhum. E aqui, como o outro 10 já está ali em decimal, esse meio aqui eu também vou escrever em decimal para facilitar a minha vida, tá? Então, vai ficar aí 0,5. Beleza? Então, raiz de 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 0,5. Então, h igual a log de 10 elevado a 0,7 vezes o raiz de 10 que a gente viu ali, que é 10 elevado a 0,5. Beleza? E agora, eu tenho aqui uma multiplicação de números com a mesma base, certo? Multiplicação de números com a mesma base, a gente vai somar os expoentes. Então, eu tenho aqui h igual ao log de 10 elevado a 0,7 vezes... Aqui eu não vou multiplicar de novo, né? A multiplicação de números com a mesma base, a gente soma os expoentes. Então, eu vou pegar aqui o 0,7 mais 0,5, certo? E aí, essa continha, de boa, vai dar log de 10 elevado a 1,2. E aí, a gente pode usar aquela propriedade do penteleco de novo, né? Esse 1,2 vai lá para frente do logaritmo, multiplicando. E log de 10 na base 10, que aqui eu tenho a base 10 escondida. Isso aqui é igual a 1, porque 10 elevado a 1 vai dar 10, certo? Então, esse log aí de 10 na base 10 é igual a 1. Ou seja, a altura é igual a 1,2 vezes 1, que é o próprio 1,2. Só que, lembra aqui, né? Ele está, por onde ele fala, né? Aqui o h é a altura em metro, certo? Então, a resposta desse h aqui é em metro. Então, 1,2 metros, tá? Então, cuidado, porque aqui ele quer em, pela forma que há uns 10 anos, em centímetros, né? Todas as opções estão em centímetros. Aqui nem tem muito problema, porque são todas aí bem em centímetros, né? Não tem nenhuma pegadinha de 1,2 centímetros e tudo mais. Então, aqui, 1,2 centímetros é igual, 1,2 metros é igual a 120 centímetros. Então, letra A de animal.